Música Os membros da Comissão Especial de Inquérito que analisa o Plano Diretor de Águas, o PDA, para obras até 34, 2034, aqui no município do Bauru para abastecimento, realizaram a discussão e a conclusão do relatório final. A presidente da comissão, Estela Almago, que presidiu todas essas reuniões, faz com a gente uma avaliação sobre alguns pontos. Cada membro destacou uma questão em cima do relatório final que a gente vai abordar nesta matéria. A senhora, por exemplo, falou sobre a questão do detalhamento dessa revisão feita pelo DAE. É, exatamente. O importante, porque essa revisão se deu durante os trabalhos da CEI. Nós não tivemos tempo hábil, em decorrência do tempo de duração da CEI, que já havia sido prorrogada, para analisar os critérios com que esse novo balanço foi apresentado para o Legislativo e para a CEI. Então, é importante que a gente possa, não só no envio ao Ministério Público, há vários promotores que irão receber o relatório desta CEI, que nós também, enquanto Câmara Municipal, possamos, através de audiência pública, no próximo período, analisar com que base foi construída essa atualização de valores e de obras do PDA. Outros membros da CEI apresentaram outros posicionamentos sobre a questão do conteúdo que será submetido ao plenário. Agora vamos ouvir os outros integrantes da Comissão Especial de Inquérito. Vereador Júlio César, você destacou a questão da necessidade de atualização do plano no relatório final. Sim, eu destaquei essa condição, tendo em vista o crescimento da cidade e o que nós temos que buscar com esse plano diretor de águas? É o atendimento das necessidades da nossa cidade. E se não houver um estudo realizado em um menor tempo, um menor curto prazo, não teremos, mais uma vez, o atendimento das necessidades da nossa cidade, que é a falta de água. O vereador Coronel Meira fez inclusões no relatório acolhidas pela comissão no sentido da discussão no Ministério Público sobre omissão de agentes públicos. Eu entendo que houve, sim, omissão, em especial dos ex-prefeitos Rodrigo Agostinho e o ex-prefeito Clodoaldo Gazeta. Por quê? Em 2013 foi instituído o plano diretor de águas e estabeleceu um cronograma de 2014 a 2034, indicando e apontando soluções para você resolver o problema da crise hídrica no município de Bauru e também redução de perda de água, redução de receitas, que isso já vem acontecendo. Esse cronograma de 2014 a 2034, ele tem um custo, pelo menos foi apontado um custo, na ordem de 256 milhões lá em 2014. Hoje atualizado ao que consta 344 milhões. Tanto os dois prefeitos, quando aqui estiveram, e junto também com outros ex-presidentes da autarquia e também ex-diretores, eles afirmaram que em momento algum buscou-se ou pelo menos discutiu a busca por recursos necessários e extras para colocar em prática o cronograma do PDA. Isso não foi feito. Ao meu ver, isso caracteriza uma omissão por parte dos gestores públicos, em total descaso com o contribuinte e também com prejuízo ao erário, porque a partir do momento que você não coloca em execução um plano desse, você aumenta sucessivamente a crise e o problema, e se agrava ainda mais financeiramente, o problema do departamento de água e esgoto. Então, ao meu ver, isso caracteriza em tese indícios de improbidade administrativa. Por isso, eu sugeri que, além da inserção do meu apontamento, que fiz e que foi recebido e aclamado pela comissão, seja encaminhado o relatório para o Ministério Público, tanto em defesa do patrimônio, quanto o Ministério Público em defesa do consumidor. Entre vários pontos, a senhora apontou a questão do limiar da lei criada em 2019, sem a revisão deste plano. Sim, como o plano previa já a revisão a cada cinco anos, como a lei também, eu entendo que em 2019 o plano aprovado já deveria ter um anexo a esse plano, a primeira atualização da lei. Então, acho que essa atualização é algo importante, que deve ser levado muito a sério pelo departamento de água e esgoto, e acho que a maior contribuição da CEI é justamente quando a gente conclui os trabalhos de três meses, sendo que foi a primeira demanda que nós apresentamos na primeira reunião com o atual presidente do DAE. Então, essa primeira proposta de atualização chega antes de nós terminarmos os trabalhos, e aí a gente chega também com a apresentação de sugestão de que todas as atualizações devam acontecer concomitantemente com a apresentação do plano plurianual, que acontece a cada quatro anos, pelo governo que se inicia, que tem vigência dos três anos do governo em execução e mais um primeiro ano do próximo governo. E também com a sugestão de que a execução do plano diretor de água também seja apresentado concomitantemente com as apresentações quadrimestrais da execução orçamentária. Então, acho que isso amarra bem o acompanhamento que nós, aqui na Câmara, nós, vereadores, devemos fazer com relação à execução do plano diretor de água. O relator da CEI, vereador Guilherme Berreal, fez um detalhamento de todo o plano diretor de água, ano a ano, obra a obra, obrigação a obrigação, apontando o que foi feito e o que tem que se atualizar. Com certeza, porque como o objetivo da CEI foi a execução do PDA, e no PDA consta as ações ano a ano necessário, eu tinha que ter pego todas essas ações de 2014 até 2021 e fazer esse detalhamento, como eu falei durante a apresentação da reunião. Então, foi necessário fazer isso. Vereador, o senhor faz um avanço de uma contribuição igualmente importante, que é fazer, para que a população entenda, a equalização do recurso financeiro para reduzir perdas e financiar pelo menos uma parte dessas obrigações. É, porque o custo total para a execução do plano é altíssimo. E o DAE não tem capacidade de investimento para conseguir cumprir o plano, ele até tem condições de cumprir o plano, mas não no tempo estipulado. Foi o que aconteceu, que a realidade é uma só. Ele concluiu ações do PDA, concluiu, mas não no tempo necessário, não no tempo previsto, por falta de recurso financeiro. E quando o professor Luiz de Bernardo apresentou, isso na oitiva do ex-presidente João Carlos Herreira, ele comentou isso, que na apresentação do PDA, inicialmente em 2014, concluiu o plano, veio fazer a apresentação aqui na Câmara. O próprio Luiz de Bernardo, a estratégia para fazer a execução do plano, porque como tinha um volume muito grande de dinheiro necessário e o índice de perdas é 48%, só que esse índice de perdas é 34% em perdas físicas, que são os vazamentos, e 14% em perdas aparentes, que é a submedição de hidrômetro. Isso é trocar hidrômetro. E o DAE, esse é um investimento que cabe no orçamento do DAE, é totalmente possível fazer esse investimento com recursos próprios. Então, faz esse investimento, teria que fazer esse investimento nos hidrômetros, daí o índice de perda cairia para baixo de 37%, que é a média nacional de índice de perdas, e estando abaixo da média nacional, linhas de crédito ficam disponíveis para poder executar o restante do plano. Então, houve também essa falta, uma das causas da não execução correta do PDA foi essa também, a falta de dinheiro, mas se fizesse essa estratégia de planejamento das execuções, poderia ter acesso a linhas de crédito, e daí, com uma linha de crédito, seria totalmente possível realizar, executar o PDA no tempo determinado. Uma ação final é que é um plano, por mais óbvio que seja, a divisão no tempo com todos esses planejamentos, para que o DAE possa executá-lo de fato. Com certeza. Por isso que a revisão também do PDA é fundamental, porque você, na época que foi construído, a tendência de crescimento na cidade era ali perto da Rodoia Bauru e Paço Sul, da Marechal Rondon, e hoje o vetor de crescimento da cidade é do outro lado, da região norte, então é uma coisa muito dinâmica, até difícil de se prever. Por isso que a atualização de 5 em 5 anos é fundamental, porque daí dá para colocar o que é possível, principalmente agora que virou lei, porque até então, quando era uma diretriz, poderia ser cumprido ou não. Se não fosse cumprido o plano, não teria problema, mas agora que é lei, dá obrigatoriedade do cumprimento do plano, a revisão tem que ser feita, segundo esse novo marco do saneamento básico, essa revisão tem que ser feita de 4 em 4 anos. Na lei do PDA está em 5 em 5 anos, até que os vereadores vão colocar uma emenda para fazer essa alteração na lei, para a revisão ser de 4 em 4 anos, para ficar de acordo com o novo marco legal do saneamento básico. Mas é fundamental para poder ser cumprido. Não adianta eu colocar uma coisa, uma meta impossível de ser alcançada, porque existe o fator dinheiro que precisar ter para fazer os investimentos. Obrigado ao vereador Guilherme Verreal. O conteúdo integral do relatório final de toda a vasta documentação de centenas de milhares de páginas estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Bauru, no processo digitalizado e todas as oitivas da comissão disponíveis na página da TV Câmara, no YouTube, para você assistir na íntegra. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Bauru. E a TV Câmara Bauru. Legenda por Sônia Ruberti